Corta, recorta, cola de escola Pinta com tinta, rasga e enrola Aprende, agrafa, cozinha sem parar Junta aos amigos, toca a reciclar A Bíblia é um livro que te ensina a viver Vai ser divertido, tu vais aprender Aprende com a Bíblia Aprende com a Bíblia Aprende com a Bíblia Jesus respondeu-lhe Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém pode ir até ao Pai se não por mim Olá malda! Sejam bem-vindos a mais um Aprende com a Bíblia Eu sou o Luís e hoje temos mais uma proposta bem interessante para vos fazer Na leitura que ouvimos, Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Muitas vezes nós, no caminho que fazemos, precisamos de algumas ajudas Nada melhor do que termos, por exemplo, numa estrada, um semáforo Para saber quando é que devemos abrandar, parar ou avançar E também deveria ser assim no caminho da fé No nosso caminho para Jesus Temos um semáforo para nos lembrar de que Ele está sempre connosco Essa é a proposta que tenho para vos fazer no episódio de hoje Um semáforo para colocarmos na porta do nosso quarto Para nunca nos esquecermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida E para a nossa proposta de hoje Vamos precisar do seguinte material Vamos marcar 8 centímetros em cima E 8 centímetros na parte de baixo Agora unimos os dois pontos E vamos cortar Vamos agora utilizar a tampa Que colocamos Deixamos uma margem mais ou menos de um dedo em cima A tampa colocamos a meio E vamos desenhar o círculo Assim Com a régua Sem chegar ao final do círculo Vamos traçar uma linha De um lado ao outro Sem atravessar o meio E agora com a tesoura Vamos recortar Vamos agora marcar as luzes para o nosso semáforo Utilizando novamente a tampa E fazendo o círculo vermelho, amarelo e verde Já temos as luzes para o nosso semáforo Optámos por cartolinas com brilhantes Se por acaso não encontrares este gene de cartolina Podes usar papel de lustro ou cartolina normal Agora vamos colá-lo no nosso cartão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora que já temos o nosso semáforo, vamos arranjar uma forma de o conseguirmos pendurar. E o nosso semáforo está pronto. Agora é só pendurar na porta do teu quarto. Espero que tenhas gostado da nossa sugestão para hoje. Vamos voltar em breve com novas propostas. Eu sou o Luís e não te esqueças, temos sempre alguma coisa a aprender com a Bíblia. Até à próxima! Legenda por Sônia Ruberti